E este é Pepe Tuttle. Ele foi presidente de 1900 a 1941. Foi um trabalho muito longo. E este é Z. Pepe Tuttle. Ele foi presidente de 1860 a 1900. Oh, foi quando ele conseguiu... E o resto desses homens vai até 1799, quando a firma foi inaugurada. Mas o senhor não se parece nada com eles. Olha, eu vou lhe mostrar uma coisa. Sim, eu gostaria de... É isso, é magia. É incrível o jeito que o senhor... Essas são as verdadeiras presidentas. São todas parentas. Eu e os outros homens somos apenas os maridos. Nosso nome nem era Tuttle. Nós mudamos de nome quando nos casamos com elas, as mulheres Turtles. Então elas eram as chevas. Quer dizer que ela manda no senhor? Ela tem o dinheiro, filho. Quem tem o dinheiro está sempre no poder. Nunca se case com uma mulher rica.